Hoje é um vídeo diferente, um vídeo que eu tive uma ideia, né? Eu tava vendo uns canais no YouTube e eu tive essa ideia de fazer E é basicamente um review, review de alguma coisa, de algum jogo E eu tô fazendo o review das frutas, eu vou começar a fazer, do Grandpeace e do Bloxfruits, vocês pediram Enfim, o vídeo tá da hora, mas eu queria só te pedir pra se inscrever, mano Eu sei que é bem chato ficar pedindo, só que é bem, bem desmotivante quando você tá lá fazendo seus vídeos e se esforçando E o desempenho do vídeo vai mal, ninguém se inscreve no seu canal, então eu só tô te pedindo isso Mas nada, fica com o vídeo Então bora pro moveset, a Light tem 6 ataques, né? E na verdade 5 ataques, um deles é o voo E eu vou mostrar cada um aqui pra vocês Se você já sabe todos os movesets, você pode ficar pra ver Eu vou falar algumas coisas de bom de cada move E depois a gente vai partir pra outra parte do vídeo Mas basicamente, primeiro ataque É essa espada aqui Você segura, dá pra segurar no ar E você meio que dá um dash Tem um range bom até E é um Block Breaker, tá? Então ele é o melhor ataque dela pra PVP o Dillian Porque você usa no cara Você vai empurrar ele junto com você Você pode pegar a sua espada E combar ele Suave O segundo ataque Da Light É o Light Kick O principal ponto dele é o quão rápido ele é E o range que ele tem Ele tem um alcance absurdo Tem um dano em área bom Tem um dano em si bom Tem uma área de explosão boa Tem um dano bom Carrega rápido É muito bom esse ataque Ele é muito bom pra dungeon Você segura o ataque em cima Por exemplo, fica aqui em cima Segura o ataque E atira lá embaixo É muito útil Agora a gente tem o Light Ray O Light Ray é o Z É o preferido de muita gente Não sei se é o meu preferido Eu nem sei dizer qual é o meu preferido Porque todos são Basicamente é um raio Onde você segura E fica dando dano E não dá knockback Ele pode ser bom em 2v2 Pra PVP Pra 1v1 eu acho bem difícil Você tá usando ele Só que não é o que a maioria Das pessoas usa A maioria das pessoas Usa isso pra matar boss Por exemplo Deixa o boss bugado ali Fica só aqui no Light Ray Drena pouca estamina Se você tiver uma estamina regen alta Um dos melhores ataques Pra usar em grind no geral Pra tudo Tem um dano absurdo Dura bastante E tem um cooldown bem decente Próximo é o Gol Não preciso falar muito Muito bom E ele meio que Dá um re-kick Quando você bate nos lugares Próximo eu acho que é o meu ataque Que eu menos gosto Não que ele seja ruim Mas é o que eu menos gosto Que é o mirror kick Basicamente você mira pra um lugar Ele vai meio que criar Essas coisinhas de luz E vai dar um Um rumo Não é um rumo Uma explosão Basicamente Ele vai dar um light kick Pra baixo Tá É quase isso Vou usar aqui pra ver Ele meio que Causa uma explosão Lá embaixo Como se você atirasse um raio de luz Lá pra baixo Ele é bom Só que ele não tem um dano tão bom Chega num ponto Na dungeon Que você não vai conseguir Matar os NPCs Em um one shot Que é no caso Só usando o ataque Mas ele é bem bom pra fugir E pra se locomover também Além disso É um block breaker Tem um knockback bem absurdo também E agora Provavelmente o meu favorito Não sei Como eu disse Eu não sei Qual que é o meu favorito Mas A última Que é o barrigo Ter um barrigo na sua fruta Faz uma diferença Que você não tem noção Principalmente pra grade Tá Você chega no cibist E você faz isso aqui No cibist Evapora a vida dele Eu No momento Eu tenho 500 fontes em fruta Que eu botei Todos os meus estados Pra grind No tempo dele está vindo Inclusive E isso aqui No cibist Junto com a queimação Dá mais de 2 mil de dano Pra vocês terem uma noção O quão ridículo é É muito bom E o cooldown Também não é tão alto assim O único ponto ruim Desse ataque E de alguns outros É que eles drenam Muita estamina Pontos bons que ela tem Vamos lá Dando bom Ataques bons Pouco que knockback Ataques sem knockback O que é bom pra boss Um ataque com dano ridículo No caso da rage Tem um voo O que ajuda na locomoção Tem 2 block breakers E tem um range Um muito bom Quando se fala de grind A light é a fruta mais versátil Que existe Eu acho que tipo Mago pode ser melhor Por causa do dano bruto Mas eu acho que Em questão de versatilidade As duas frutas Que mais dominam É light e mera Não tem como Principalmente por causa Do voo e da variedade De ataques e alcance Mas eu acho a light melhor Principalmente por causa Do barrage E do light ray Que são os 2 menores ataques Pra grind Sem dúvida O barrage Basicamente você vai Evaporar o cibiste O light ray Você basicamente vai Evaporar boss Pra npc Você fica com light ray Light kick Pode usar o barrage Também todos os ataques Vão ser muito úteis Tem ataques que dá Pra segurar no ar É uma fruta completa É uma fruta completa Não tenho o que dizer Muito boa Eu recomendo Pra muita gente É melhor no guia Principalmente pra quem Fica bastante no farm E de vez em quando Quer ir no pvp Mas falando em pvp Bora agora pro pvp Porque até agora Tá parecendo que é Tudo mil maravilhas Não é Por causa que A gente vai entrar no pvp agora pvp é a parte Que complica da light Por causa que Os ataques que não tem Knocked deck dela E seria bom pra combo Eles são de segurar Ou seja Não é interessante Eu diria Que é Uma das piores Logias pra pvp Eu posso estar exagerando Mas Existem muitas Logias bem melhores Tem bastante bem melhor Por que mano? Por que que isso acontece? Por causa que O block breaker dela Tem um knockback Muito absurdo A partir do momento Que você quer fazer combo Eu não recomendo a light Tá? Eu recomendo você Pegar uma gordo Sabe? Uma mera Vai ser mais interessante Que tem um potencial Bom de combo Só que a light É 100% spam Se você ficar spamando Com light Que nem um doente Você vai conseguir Ganhar o x1 Agora indo pra estratégias Eu já falei anterior Sobre o fato De não ter muito combo Mas bastante spam E a primeira É justamente isso Basicamente Se você quiser vencer Realmente um x1 E não se importar Com o cara reclamando De você no final Cara Spama ataque Que nem um doente Spama sem medo Só cuida com a tua estamina Porque tem uma drenagem De estamina Muito alta Só que basicamente Spama 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 Tu vai ganhar o x1 A chance é muito Muito alta De tu ganhar Com certeza É uma fruta boa Pra spam Caso você não queira spamar Eu aconselho você A usar bastante O E Pra começar Um combo É uma estratégia Que bastante gente usa Por mais que seja básica Muita gente não usa O E Ele é meio lento No sentido de carregar Ele tem toda a animação Da espada Pra depois Você dar o dash Com a espada Só que ele é ótimo Pra você iniciar um combo Por exemplo Você usa ele O cara vai estar No momento do bloco E você já consegue Grudar um M1 nele Já falei algumas vezes Mas eu repito A light não é boa pra combo Porque não tem nenhum ataque Com pouco knockback Que você consiga usar no meio Só que ela tem ataques bons Pra você finalizar a combo Se você estiver usando Black lag Por exemplo E o seu coil Tá no cooldown Usa o M1 E finaliza com light kick É dano extra E o light kick Vai acertar na maioria das vezes A não ser que você esteja Jogando contra um gringo Que aí o cara é Menos sempre Não tem muito o que fazer Mas é basicamente Dano extra Não é uma fruta Que é boa De usar 100 pontos Em fruta Se tu quiser usar Light pra pvp Não faz sentido Você tá botando Muito ponto em espada Porque os ataques Dela não são De suporte São bem spam mesmo Diferente por exemplo De uma gravity da vida Saca Que você tem vários ataques Que puxa Que permite M1 E os caramba Aí é totalmente diferente Agora Vamos falar Do que usar com a light Né Porque muita gente Tem essa dúvida De Em questão de estilo de luta Em questão de espada Eu vou dar uma esclarecida aqui Do que eu acho bom Usar com a light O que eu acho Que você não devia estar usando Então bora Essas frutas Que costumam ter Esse dash personalizado Que nem a light E a guru Né Eu não recomendo Você usar o hokushiki Porque o hokushiki Ele tem o suru Só que o suru Não funciona Se você tiver Esse dash personalizado E aí você O principal benefício Do hokushiki É o suru Então eu recomendo Você usar o black leg Justamente porque Não dá pra usar o outro Por causa que né O guipo É praticamente necessário Inclusive Uma das mudanças Que eu acho Que eu mais queria ver No grand piece É de o guipo Ser algo separado Ia ter bastante Variedade de estilo De luta Talvez eu faça Um vídeo sobre isso Mas eu recomendo Você usar o black leg Pra estender combo Com coiler Tem bastante coisa No black leg Que eu curto Não recomendo Pegar o death step Só o black leg mesmo Inclusive eu tenho Um vídeo De black leg Com light No meu canal Se você quiser ver O vídeo não é muito bom não Mas se você quiser ver Agora em questão de espada É bem pessoal Bem pessoal mesmo Só que Cara Candy cane É uma espada boa Funciona bem com light Tridente também Funciona muito bem Graft cane Eu acho que funciona melhor Com ice Com zushi Eu acho que funciona melhor Com essas Mas com light Eu acho que tridente Ou candy cane Vão ser as melhores armas Mesmo Vai tá vindo coisa nova No update Quando vier E aí Vamos ver se o meta muda Vamos ver como é que vai ficar as coisas Bastante coisa muda Mas agora Bora pras considerações finais Eu diria que pra grind É uma fruta top tier Excelente E pra pvp Não é tão boa assim Eu acho que Se você quiser focar Só em pvp Tem melhores Mas se você for um cara Que grind Bastante De vez em quando Que é um pvp A light É uma excelente opção O principal problema Dela eu acho Que é É o stamina drain Treina muita stamina Então É bom ter bastante Região de stamina E stamina bruta Mesmo E além disso É a logia Mais cara É um negócio Absurdo Assim O preço da light No trading market Porque tem cara Que troca light Por torio O que não faz o menor sentido Talvez eu faça um vídeo Sobre isso também Mas não faz sentido É muito cara É mais fácil Até você pegar Famando dungeon mesmo E pegar na sorte Porque O preço dela É um negócio Que é ridículo Gostou do vídeo? Te ajudei? Foi informativo? Sei lá Se inscreve no canal Eu vou estar fazendo Bastante reviews Eu gostei muito Desse estilo de vídeo Eu estava vendo O canal do Eclipse Que é um cara Que faz vídeo De Aiba E outros jogos Relacionados a jude E etc E eu achei interessante Então eu vou começar A fazer de frutas Tanto do GPO Quanto do BloxFruits Então esperem vídeo De Blox Já que vocês me pediram Eu vou estar fazendo Um abraço a todos E até o próximo vídeo